E aí Alexandre Bosch, coloca o barulhinho da suspensão aí caralho É a canadinha preferida da Devoche É a canadinha preferida da Devoche Ó como ela desce e foge, ó como ela desce e foge Essa é a canadinha preferida da Devoche Ó como ela desce e foge, ó como ela desce e foge Essa é a canadinha preferida da Devoche No automotivo que ela vem esbagaçando No automotivo que ela vem esbagaçando Taca a bunda, vai pro alto, deixa o peito balançando Taca a bunda, vai pro alto, deixa o peito balançando No automotivo que ela vem esbagaçando Taca a bunda, vai pro alto, deixa o peito balançando Taca a bunda, vai pro alto, deixa o peito balançando No automotivo que ela vem esbagaçando Mago dos Magos, do Eletrofunk, ae Alexandre Borges, Mago dos Magos Tô suave, eu tô no clima, bota o grave pra tocar Eu tô suave, eu tô no clima, bota o grave pra tocar Vem cá bunda, eu vou empurrar, nas cadela eu vou tacar Vem cá bunda, eu vou empurrar, bota o grave pra tocar Vem cá bunda, eu vou empurrar, nas cadela eu vou tacar Vem cá bunda, eu vou empurrar, nas cadela eu vou tacar Vem cá bunda, eu vou empurrar Ae Alexandre Borges, coloca o barulhinho da suspensão aí cara É, tá ligado Ó como ela desce forte, ó, ó como ela desce forte Essa é a montadinha preferida da deboche É a canegofan que tá linda Ó como ela desce forte, ó, ó como ela desce forte Ó como ela desce forte Essa é a montadinha preferida da deboche Ó como ela desce forte, ó, ó, ó como ela desce forte Essa é a montadinha preferida da deboche Ó como ela desce forte, ó, ó, ó como ela desce forte Essa é a montadinha preferida da deboche No automotivo que ela vem esbagassando No automotivo que ela vem esbagassando Taca bunda, vai pro alto, deixa o peito embalançando Taca bunda, vai pro alto, deixa o peito embalançando No automotivo que ela vem esbagassando Taca bunda, vai pro alto, deixa o peito embalançando Taca bunda, vai pro alto, deixa o peito embalançando No automotivo que ela vem esbagassando Mago dos magos, de eletropunk, ae Alexandre Borges, mago dos magos Tô suave, eu tô no clima, bota o grave pra tocar Eu tô suave, eu tô no clima, bota o grave pra tocar Vem cá bunda, eu vou empurrar, nas cadela eu vou tacar Vem cá bunda, eu vou empurrar, bota o grave pra tocar Vem cá bunda, eu vou empurrar, nas cadela eu vou tacar Vem cá bunda, eu vou empurrar, nas cadela eu vou tacar Vem cá bunda, eu vou empurrar, nas cadela eu vou tacar Vem cá bunda, eu vou empurrar